E aí rapaziada, caçada game que eu peguei hoje, né? Não foi muito game porque teve poucas coisas lá, mas teve muita coisa importante pra mim, né? Primeiro eu peguei duas mochilas top, olha esse desenho aqui, ó Com símbolo do Playstation Playstation 2, Playstation 4, Playstation 5 Achei bem legal essa mochila Tá novinha Eu peguei essa mochila aqui também, ó Ela não tá muito nova, mas tá meio surrada Mas ela é uma mochila boa pra carregar ferramenta, né? Peguei um controlzinho de Mega Drive aqui, ó Turbo Tem que dar uma limpada nele e colocar um botão Mas é um controlzinho, tá até rachado aqui, ó Dá pra restaurar ele É um controlzinho que dá pra jogar o Mega Drive É bem macio esse controle, eu gosto de controle Peguei essa ferramenta aqui, ó Que é pra poder tirar madeira, né? Esse pendrivezinho aqui, 1 de 1GB Aqui 1 de 1GB Esse aqui é 1 de 1GB Esse aqui eu acredito que seja de 8GB, eu acredito E 8 de 8GB 3 pendrive Essa chave aqui, ó Que é bem bacana ter na mala de ferramenta É regulável Isso aqui que serve pra fazer limpeza, né? Ah, mas por que limpeza, galera? Quando você trabalha, você tem que limpar o ambiente, cara O profissional porco, cara É a coisa mais nojenta que existe É o profissional porco Então é pra limpeza, ó Ele vem com escovão e vem pra passar pano também, ó Você prende o pano aqui, ó Passa o pano nas coisas E aqui encaixa qualquer cabo, tá vendo? Peguei essa parafusadeira aqui, ó Parafusadeira da parafusadeira, tá vendo? Ela tá completa, né? Tá usada, mas... Opa! É, deve estar aqui, ó Ajuda no dia a dia Carregador, tudo Caiu ali o negócio aqui, ó Caiu aqui, mas... Tem importância, ó Depois eu vou... Vou até jogar essa embalagem fora Que eu não vou usar essa embalagem Eu vou usar prafusadeira do comum Peguei esse aqui pra lixar Esse aqui é bem útil, ó Pra dar acabamento Peguei esse martelinho aqui Bom pra caramba, ó Pra botar cerâmica Peguei outro nívelzinho Esse aqui tem imã Então ele gruda nas coisas Bem bacana Peguei essa colherzinha aqui, né? Colherzinha pra acabamento Pequena, leve É bom ter vários tamanhos no trabalho Peguei esse suporte aqui Pra botar o celular Bom pra caramba Você pode pendurar em qualquer lugar, né? Até não ouvindo o que eu for usado Pode pendurar pra escutar a música Ou sei lá Legal Peguei essa bota aqui também, ó Essa bota aqui O cara me vendeu por um valor Eu achei legal o valor, né? Aí no bônus Vem essa paradinha aqui também, ó Também serve também, né? Ferramenta é ferramenta Isso aqui também eu peguei também, ó Eu peguei 5 contos isso aqui, velho Isso aqui é pra deixar os pezinhos de molho Pra tirar a sujeira, né? Aí vindo Vindo pra cá Acabei passando ali A mulher tava jogando isso aqui fora Ó Um vasilhame bonito pra caramba Novinho, ó Não tem nenhum quebrado Só tá sujo E pra guardar a ferramenta Tipo assim Ah, vou fazer uma obra lá Geralmente eu pego obra grande, né? Então, tipo assim Às vezes você quer levar Uma vasilhame dessa aqui Dá pra botar bastante coisa Não foi muita coisa, rapaziada Mas coisas, né? Legal, né? Essenciais, né? Coisa que dá pra você usar no dia a dia Bem útil Principalmente ferramenta pra ganhar dinheiro, né? Que é bom pra ganhar dinheiro É muito bom, né? Honestamente é muito bom Rapaziada, vou finalizando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Como game Caçada game mesmo Não teve muita coisa, né? Mas teve essa mochila Maneira aí do Playstation Play Tem controle de Play 2 Controle de Play 4 Controle de Play 5 Aqui, ó Controle de Play 5 Achei bem bacana A mochila novinha Nunca foi usada Essa mochila aqui nunca foi usada Esse controlezinho top também Beleza? Forte abraço a todos Não esquece de deixar o coraçãozinho Um like Tamo juntos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau